Voa minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre fui Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, meu tão amado anjo Bem sei que estás E eu, dobrando o sono, hei de acordar Para os teus olhos ver uma vez Mas, o verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Eu te vi, meu mundo amanheceu Eu te vi, meu mundo amanheceu Eu te vi, meu mundo amanheceu